Essa, com certeza, é a melhor câmera de segurança Wi-Fi que temos aqui com o painel solar, que permite que você faça a gravação de vídeo e áudio do ambiente, é um ótimo equipamento para monitoramento contra roubos e que garante o monitoramento em tempo real. O seu equipamento é impermeável e compatível com o aplicativo ICC para Android e iOS. E o melhor é que esse equipamento não necessita de instalações de cabos de energia e de rede para funcionar, pois sua potente placa solar carrega as baterias para que o equipamento funcione durante a noite e em dias chivosos. Ela possui uma resolução de 1080p com 2 megapixels com ângulo de visão de 90 graus. Ela também possui um sensor infravermelho que fará um vídeo automático quando alguém passar na frente do setor de monitoramento, mandando um sinal de aviso ao seu aplicativo. Ela tem duas antenas e ela só funciona em Wi-Fi 2.4. Todas as imagens que são gravadas ficarão armazenadas no seu cartão SD, e ela suporta um cartão SD de até 128 GB. Vamos agora para a instalação e configuração dessa câmera. Iremos abrir o aplicativo em configuração de câmera Wi-Fi, apertar em Next e configurar junto com a sua rede 2.4 GHz e assim vai abrir um QR Code onde você vai posicionar na frente da sua câmera e ela irá reconhecer a mesma. Fazendo toda a conexão do aplicativo, você vai poder entrar nele e fazer todas as configurações possíveis. Também, logo em seguida, depois de ter lido o QR Code, você precisa fazer uma senha, criar uma senha para que você coloque de acordo com a câmera que você está utilizando, para que nenhuma outra pessoa possa entrar e assim também ver o que está sendo monitorado. Então, configure nessa parte da sua melhor forma possível com uma senha bem segura. Após isso, você pode entrar no aplicativo e ele é bem intuitivo. Então, você pode encontrar todas as informações e todas as configurações possíveis que você queira colocar na sua câmera, tanto de notificações no seu aplicativo, como também em configurações de resolução da própria. Lembrando, para que você possa acessar essa parte, a sua conexão precisa ser 2.4. A câmera não aceita 5G. E aí, gostou desse produto? Deixe seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.